E saiu a lista oficial de quais aparelhos da Motorola vão receber o novo Android 15, então fica de olho. Lembrando que eu já fiz um vídeo nesse mesmo estilo sobre os celulares da Samsung. E bom, a Motorola sempre foi muito clara na sua política de atualizações, com a linha Moto G, que tem um ano apenas de atualização de Android e acabou, mas tem alguns modelos aí que tem mais de segurança. A linha G com o final 4, como por exemplo o G84, G54 e esse tipo de coisa, agora, ao invés de duas atualizações de segurança, tem três anos de atualização de segurança, né? Mas não confundir a atualização de segurança com a atualização do Android, muito importante. E só pra ficar claro, a política de atualizações da Motorola é assim, a linha Moto G mais básica vai receber apenas uma grande atualização de Android, a linha Edge mais intermediária vai receber duas atualizações, agora a linha Ultra e a linha Razer, três atualizações, tá? E vamos primeiro para os aparelhos que não vão ser atualizados para o Android 15, que é o Moto G23, G53, G73, G13 e outros modelos que estão passando aí. Como G4, G14, G54, G84, eles pararam no 14. De uma linha mais acima, o Edge 30 não vai receber nem o Neo, nem o Pro, nem o Fusion. Agora os que vão receber é a linha G24, G34, G85, a linha Edge 40 toda também vai receber, e a linha Razer 40 e 40 Ultra. O Razer de 2022 também provavelmente receberá, junto com as suas outras variantes, e esses modelos aí. E bom, pra vocês entenderem, porque ainda é muito cedo pra gente confirmar alguma coisa, mas basicamente, você vê se o seu celular for da linha Moto G e veio de fábrica no Android 13, não vai receber, porque é apenas uma grande atualização. Agora, se ele for de uma linha mais acima da Edge, se ele veio no Android 12, não vai receber. Agora, se ele é da linha Ultra ou da linha Razer, aí ele não pode ter vindo no Android 11, que são três atualizações. E assim vai. Lógico que eu vou atualizar vocês futuramente também, mas por enquanto o que temos de confirmação pela Motorola é isso. E aí, o que você achou? Deixa like, não esquece de se inscrever, se possível comentar. Valeu e fui, comente se o seu vai receber.